Todo aquele que deixa Casa, pais, irmãos ou filhos Por amor de mim Todo aquele que renunciar Tudo que o mundo está a ofertar Por amor de mim Então há de receber Tudo em dobro e muito mais E vida eterna ele dará Todo aquele que deixa Casa, pais, irmãos ou filhos Por amor de mim Todo aquele que renunciar Tudo que o mundo está a ofertar Por amor de mim Por amor de mim Então há de receber Tudo em dobro e muito mais Tudo em dobro e muito mais E vida eterna ele dará Deo que será Cristo, graças, amor E aí O meu trabalho é Então há de receber Tudo é dobro e muito mais Tudo é dobro e mais E vida eterna herdará E vida eterna herdará E vida eterna herdará Para, para, para 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 Para, para